Música Nesse vídeo eu vou falar sobre a suplementação de vitamina C na dieta de porquinhos da Índia e explicar a importância dela. Caso goste do conteúdo do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Esses animais não produzem vitamina C, ou seja, a vitamina C deve ser introduzida ou via alimentação ou suplementação. A falta de vitamina C se chama escorbuto e o escorbuto em porquinhos da Índia causa hipomotilidade, que é a diminuição do trânsito intestinal, queda da imunidade, que faz com que o animal fique doente mais fácil e o desvio patológico da mandíbula com a maxila, que isso posteriormente vai gerar algum problema odontológico, porque esses animais precisam fazer o correto desgaste do dente. Caso haja esse desvio, o dente não vai ser desgastado corretamente e posteriormente ele vai ter problemas odontológicos. Lembrando que todos esses sinais podem ser relacionados com outros problemas e outras doenças. O vídeo é para que esses animais não tenham esses problemas relacionados com a falta de vitamina C. É para evitar que eles tenham esse problema por falta de vitamina C. Mas, obviamente, caso o problema apareça, o ideal é levar em algum veterinário para que o animal passe por consulta e o melhor protocolo seja montado diante da patologia real que ele for apresentar, que pode ser que não seja falta de vitamina C. Legenda Adriana Zanotto